Lá no livro de Marcos, irmãos, no capítulo 5, no versículo 41, a palavra fala o seguinte Tomando-a pela mão disse Talita cume Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te Então Deus manda falar pra você Levanta dessa situação Levanta-se e erga Enche o teu coração de esperança Você pode até falar assim pra mim dela Eu tô numa situação que eu não tô conseguindo me levantar Mas Deus vai levantar você Mas Ele quer que você confie nele Ele vai te dar força como Ele fez com essa menina aqui Ele vai chegar e vai ressuscitar você das cinzas e do pó Eu não sei qual que é a situação que você tá vivendo Que você tá, sabe, se sentindo assim morta e morta nessa situação Ele tá chegando pra ressuscitar você Colocar você novamente de pé Com uma perspectiva nova de vida Com uma visão nova de futuro Com coisas grandiosas que Ele vai fazer Com portas novas que Ele vai abrir Mas você tem que se levantar Você tem que entender que com Deus você tem vida Com Deus você tem felicidade Com Deus você vai atingir o ápice De tudo aquilo que Ele quer te entregar Fora de Deus você vai ter morte Frustração, cansaço Tudo aquilo que é falso, né Ilusório Então Deus manda falar pra você Eu não tenho ilusões pra você O que eu tenho pra você é real E eu vou levantar você Então a palavra de Deus pra você hoje é Talita cume Levante-se Porque eu estou chegando pra mudar o seu cenário Eu estou chegando pra mudar a sua história E você precisa se levantar Você não vai terminar assim A sua história não acabará desse jeito O que Deus tem pra você São coisas muito maiores Que você nunca viveu Nunca experimentou Então descansa, sabe Acalma Quantas vezes, irmãos Eu me dava por derrotada Diante de alguns cenários que eu vivia Dificuldades que eu passava E Deus falava pra mim Você levanta Porque eu tenho coisas novas pra você E eu sempre confiei na palavra de Deus E eu me levantava Confiava E as portas iam se abrindo As coisas iam mudando Se transformando O que você não pode fazer É se entregar Então Deus manda falar pra você Tá ali, tá cume Levante-se Porque tem portas novas Pra você passar Tem estradas pra você Continuar seguindo E são novas Tem coisas abençoadoras Vindo da parte de Deus pra você E você precisa crer É um tempo novo Irmãos, não tem coisa melhor Na vida da gente Do que vivermos coisas novas Passar por transformação, sabe Às vezes você fica Décadas da sua vida Vivendo sempre as mesmas coisas Sempre o mesmo ritmo de vida Sempre vivendo Sempre as mesmices da história Você acha que a sua vida Vai terminar nisso E tem coisas grandiosas Que nós nem imaginamos Que existem Que nós poderíamos viver E sermos muito mais felizes Com aquilo que Deus está entregando Do que com aquilo Que vivemos lá atrás Então a vida Ela tem que ser Mudada A vida Ela tem que ser Transformada sempre E é isso que Deus Traz pra nossa história Com Deus não existe Marasmo Com Deus não existe Monotonia Porque ele está Sempre em movimento E ele faz questão De nos movimentar Então não se limite A sua vida Às coisas que você Viveu lá atrás Sempre as mesmas coisas Sempre Sabe a mesmice do tempo Às mesmas pessoas Tudo do mesmo jeito Não Se abra pra Deus Pra você viver coisas novas Que você nunca viveu ainda Se levanta disso daí Deus tem coisas maravilhosas Pra você Esteja sempre aberto E disposto Sabe Com a sua vida À mercê de Deus Pra ele fazer o que ele quiser Que é o que eu faço Senhor Me leva pra onde o Senhor quiser Traz o que o Senhor quiser Porque eu quero viver O que o Senhor tem pra mim Coisas novas E ele vai trazendo Renovo pra vida da gente Vai passando o tempo Ele vai amadurecendo a gente A gente vai crescendo espiritualmente Ele vai nos avançando Nessa terra E coisas novas vão surgindo Então se permita Viver o novo de Deus Se levanta da situação Que você está Porque ele quer Que você sabe Confie nele E que você viva Coisas maiores e melhores Não queira passar o resto Da sua vida Tem gente que fica 20, 30 anos 40 anos Vivendo sempre a mesma coisa As mesmas festas As mesmas pessoas As mesmas viagens Sabe Não tem lógica isso A vida Ela tem que estar Sempre sendo reciclada Movimentada E o que Deus tem pra gente É coisa sadia O que Deus tem pra gente São coisas boas Que acrescentam E que agregam É isso que ele tem Pra te entregar Então se levante Não se abata E esquece O que você deixou Lá pra trás O que está por vir Nem se compara Com o que você viveu É Deus que está trazendo É diferente Então confia No trabalhar de Deus Toma posse Dessa benção Que ele está te entregando E se erga Diante desse cenário Que você está vivendo E queira o que Deus Tem pra você Se levante Porque tem portas abertas Estradas novas Tem coisas novas Tem renovo Tem coisa boa vindo Que Deus te abençoe